Eu me contraponho aqui quando o deputado Luiz Paulo, ele ideologizou, um nome difícil de falar, a questão do debate dos amantes dos capitalistas ou não, quando na verdade mesmo ele destaca que os supermercadistas ou supermercados estão ganhando dinheiro a rodo. Não pode ser proibido prosperar no país, eu acho que o país tem que ter um desenho liberal sim, um desenho que promova o crescimento financeiro, a gente tem que nivelar a condição socioeconômica por cima para que todos subam e não por baixo. Eu gosto de valorar o projeto, parabéns à autora. Obrigado.